DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Você lembra daquele magrinho que se desprezava no ensino médio Aquele que batia uma palma e cantava um funk dentro do colégio Não dá pra contar nos meus dedos quantas vezes você já riu da minha cara Hoje com 17 tentou várias vezes mas você nunca arrumou nada Que tá apaixonado e só pensa em mim mas eu tô achando bem engraçado Falando que tá tudo mudado mas eu não sou pub e eu não tô de touca Citando meu nome lá no Instagram e não para de encher o meu saco O meu nome não é o meu pau então tira ele de dentro da sua boca Você lembra daquele magrinho que se desprezava no ensino médio Aquele que batia uma palma e cantava um funk dentro do colégio Não dá pra contar nos meus dedos quantas vezes você já riu da minha cara Hoje com 17 tentou várias vezes mas você nunca arrumou nada Que tá apaixonado e só pensa em mim mas eu tô achando bem engraçado Falando que tá tudo mudado mas eu não sou pub e eu não tô de touca Citando meu nome lá no Instagram e não para de encher o meu saco O meu nome não é o meu pau então tira ele de dentro da sua boca Cê lembra daquele magrinho que se desprezava no ensino médio Aquele que batia uma palma e cantava um funk dentro do colégio Não dá pra contar nos meus dedos quantas vezes você já riu da minha cara Hoje com 17 tentou várias vezes mas você nunca arrumou nada Que tá apaixonado e só pensa em mim mas eu tô achando bem engraçado Falando que tá tudo mudado mas eu não sou pub e eu não tô de touca Citando meu nome lá no Instagram e não para de encher o meu saco O meu nome não é o meu pau então tira ele de dentro da sua boca Cê lembra daquele magrinho que se desprezava no ensino médio Aquele que batia uma palma e cantava um funk dentro do colégio Não dá pra contar nos meus dedos quantas vezes você já riu da minha cara Hoje com 17 tentou várias vezes mas você nunca arrumou nada Que tá apaixonado e só pensa em mim mas eu tô achando bem engraçado Falando que tá tudo mudado mas eu não sou pub e eu não tô de touca Citando meu nome lá no Instagram e não para de encher o meu saco O meu nome não é o meu pau então tira ele de dentro da sua boca O meu nome não é o meu pau então tira, 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 tira ele de dentro da sua boca DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Tira, 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 tira